Diretoria do Xangai Porte se manifesta e expõe condição para liberar o Oscar para o Flamengo. Meio campista que tem contrato com o time chinês até o final de 2024, também está na mira do Corinthians e do Atlético Mineiro. Buscando conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores da América, o Flamengo está ativo no mercado em busca de novos reforços para qualificar o elenco de Dorival Júnior. Depois de ter reforçado o ataque com Cebolinha e ter aproveitado uma oportunidade para fechar com o chileno Arturo Vidal, o mais querido que é mais dos volantes, um meia armador e, se possível, um atacante que atue pelas beiradas do campo. O grande sonho de Marcos Braz nessa janela de transferência é do meia Oscar do Xangai, porte da China. Embora o dirigente afirme que não há tratativas em andamento, no momento sabe-se que o clube sondou o brasileiro e estuda formas de trazê-lo à gávea. A boa notícia para a torcida rubro-negra é que o time chinês se manifestou sobre a possibilidade de liberar o profissional à equipe carioca. Segundo o portal Gol, com o Xangai, porte, aceita a liberar o meia até o final de dezembro, mas depois que ter o brasileiro de volta em seu elenco. Porém, para a tristeza dos framinguistas, essa oferta chinesa não agrada a Marcos Braz, tampouco o presidente Rondolfo Ladin. A diretoria do FRA gostaria de ter o jogador, pelo menos, até maio de 2023. Oscar tem contrato com o Xangai até 2024, nessa temporada. O jogador entrou em campo em apenas três oportunidades e tem um gol e uma assistência, mesmo sabendo desses números. Braz acredita que o jogador fará um bom ano no FRA, além do tempo do empréstimo que está travando a negociação entre FRA, o montante que o brasileiro recebe na China. Também é um especílio, o profissional recebe em torno de 10 milhões mensais e, se quiser voltar ao seu país, teria que dar o aval para receber no máximo 2 milhões de reais. E além do Flamengo, que tem conversas diárias com o jogador, seu empresário Giuliano Bertolucci, ao clube chinês Corinthians e Atlético Mineiro, também pensa em contar com o meia para a sequência da temporada. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para relevar o meu conteúdo a mais pessoas.